Nerd! Sejam todos muito e somente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Palavra Nerd. O meu nome é Guilherme e nós estamos em mais um vídeo da série de Crash Bandicoot. Tá acabando, gente. Estou acabando os vídeos de Crash. Foram realmente muitos desenhos aí, 21 artes. Estamos quase chegando lá e aqui Crash começou a sua aventura na ilha e agora ele vai ter que encontrar alguns perigos, pelo menos, pra isso fazer sentido. Então eu tentei lembrar de algumas coisas que realmente me amedrontavam ou que eu gostava do jogo e eu tentei trazer isso pra nossas cenas. Então o que eu tentei trazer aí é a planta carnívora, que é um daqueles primeiros vilões do primeiro jogo do Crash. Primeiros inimigos de cenário que você tem que aprender a lidar. Porque, por mais que eles sejam, vamos dizer assim, fáceis de evitar, se você fizer caquinha você é engolido vivo e depois cospem os seus sapatos, não é mesmo? E não é isso que você quer num jogo ou em qualquer situação da sua vida. Então aí eu tentei capturar um pouquinho do cenário de Crash, que é aquela floresta mais densa, mais pesada e curioso, né? Essa floresta densa e pesada parece que foi feita assim, não por questões necessariamente de design ou de uma vontade ali dos diretores do jogo. Foi feita por uma questão de necessidade. Eles só conseguiam mostrar uma quantidade certa de metros à frente no cenário, que era o máximo que dava pra rodar no Play 1 na época que o jogo foi lançado. Então o cenário, ele é todo apertado, você não consegue muito ver o que tem no fundo, por motivos técnicos. Lógico, depois em outros Crash a gente tiveram cenários legais, tipo Twin Sanity tem um cenário bem amplo, na verdade. E eu quero ver como é que eles vão fazer isso no remake, se eles vão ter alguns momentos com distâncias de cenário diferente, ou se eles vão manter mesmo a estética. Pelo que eu vi, eles vão manter bem firme a estética do jogo, e eu acho isso legal, porque todo esse apertamento faz parte de toda a jogabilidade de Crash Bandicoot. Talvez na data que esse vídeo esteja sendo lançado, o jogo já tenha saído e essas perguntas já tenham sido respondidas. Apesar da gente ter visto alguns remakes, eu acho que um cenário bom pra isso é no terceiro jogo, mas o terceiro jogo já tinha uma possibilidade muito maior, né, de fazer cenários mais longos. Que era naquelas cenas, daquelas fases da água com a Coco, né, que você ia dirigindo aquele, sei lá o que era aquilo, um jet skizinho. E também aqueles cenários onde tinha as corridas com o Crash na motinho. Então tudo isso já eram avanços que no primeiro jogo do Play 1 era bem difícil de fazer. E eu acho que isso daí é bem legal de tentar trazer de uma certa forma. É legal ver se fossem criar um filme do Crash, né, como que eles iam criar esses ambientes também. Porque, querendo ou não, as limitações técnicas do jogo na época criaram padrões, vamos dizer assim, estéticos e culturais, né, pro jogo basicamente. Então é muito interessante ver como tudo isso pode ter um impacto na maneira como a gente consegue aproveitar determinado conteúdo, dependendo da mídia que ele foi feito. E aí, realmente a ideia foi tentar transferir todas aquelas cores bonitas e o Crash não faz a menor ideia que ele está com sua vida em perigo neste momento. E apesar desses desenhos não serem, como eu disse, pessoal, são rascunhos de cor que a gente tá criando aqui. Eles não são exuberantes e super finalizados ou refinados. A ideia realmente é conseguir passar uma mensagem, passar aquela emoção, aquele sentimento daquela cena. Focar nisso, né, nos acontecimentos, no que tá rolando e também na emoção que tá acontecendo ali, baseado nas cores que a gente consegue ver. Eu fiquei muito feliz com essa cena da planta, foi bem rapidinha, eu fiz meio que na correria, mas eu acho que eu gostei do resultado, então fica aí este desenhinho. O próximo eu tentei focar um pouquinho mais em cenário, porque eu vi que a gente tem que começar a mostrar essa ilha, mostrar esse lugar. E uma coisa que Crash sempre foi muito baseado é os lugares diferentes que ele vai através dos portais, ou no caso da ilha, através de um sistema pra andar pra direita e escolher a próxima fase. Mas ainda assim, todos os ambientes têm uma diferença, né, acho que isso é uma parte importante de level design pra games, é que os ambientes são diferentes um entre o outro. E você sente ali aquela progressão dos eventos e a progressão dos cenários e tudo vai mudando, e você sente que o jogo vai andando junto com isso. Uma coisa que eu não fiz nessa série de desenhos foi incluir aqueles ambientes mais mecânicos e metalóides, como dentro dos laboratórios do Cortex, ou coisa assim. Talvez essa aí seja uma ideia legal pra gente fazer em um próximo estudo de criação de Color Concepts, né, ou alguma coisa assim, o que quer que seja isso que eu tô fazendo aqui. Então, eu acho que vale a pena pra uma próxima. Nesse aí, eu queria trazer um pouquinho dessa natureza, dessa sensação expansiva de uma ilha cheia de natureza e coisas bonitas e potencialmente perigosas. E lidar com essa ideia de que cores tem essa floresta e esse lugar e como isso tudo pode funcionar. É muito complicado fazer isso de cabeça, pessoal. Eu realmente consigo recomendar esse tipo de exercício pra vocês. Preferencialmente faça isso com referências e com outro tipo de coisa. Eu tava querendo aí realmente expandir a minha possibilidade, ver o que que eu consigo produzir, o que que eu consigo fazer sem ficar olhando muito pra outras referências. O que eu já tenho aqui dentro de mim que dá pra fazer alguma coisa. Essa é uma das perguntas que eu queria responder com essa série de estudos também. É ver até onde que eu consigo empurrar a minha imaginação pra fazer essas coisas. E eu também queria, lógico, colocar ali o Crash de alguma maneira nesta cena. E pra fazer isso, eu decidi que ele tá aí fazendo um pulo. Ele tá pulando de um pedaço desse cenário pro outro pedaço e eu vou inserir ele daqui a pouco. Primeiro, eu queria ali ter certeza que eu tô criando definição suficiente nesse lugar pra conseguir dar a escala do ambiente. Porque se você não fizer detalhes o suficiente, dá a impressão que você tá vendo uma miniatura, talvez, ou alguma coisa assim. Então, colocar detalhes numa cena que é tão, um pouquinho mais ampla do que essa, é importante pra gente conseguir sentir um pouquinho mais o tamanho das coisas. Então, eu fiz aí uma pequena definição, coloquei um rio lá no fundo, uma cachoeirinha caindo na frente, e tava na hora de colocar o Crash aí dando um magnânimo pulo de um lugar pro outro. E lógico, aquela riqueza de detalhes incrível que você tá vendo aí. O Crash parece um boneco de palito, mas pelo menos a gente tem ali o personagem, onde ele vai tá e como é que isso tudo tá funcionando. Eu não posso deixar de comentar, pessoal, o como é importante a gente botar a mão na massa pra aprender as coisas. Muita gente me pede vídeos aqui ensinando a fazer uma coisa ou outra, e é lógico, eu sempre vou tentar trazer aqui o que eu puder pra ajudar vocês. Mas no final das contas, galera, o aprendizado de arte é um caminho que você anda por si só. Você tem que ir lá e você tem que fazer. Então, uma das coisas que o pessoal me fala, né, como é que eu faço cenários? Tente fazer primeiro. Faça e faça errado várias vezes, não tenha medo de errar. Muita gente tem esse receio de começar a fazer as coisas antes de saber como é a melhor maneira ou a coisa certa pra se fazer. Tenta fazer, faz errado, se frustra, não tem problema. Se frustrar, se você não se frustrar com arte, você tá fazendo alguma coisa errada, não é? Porque só não erra quem não tenta ir além, né? E tentar ir além é base do que a gente quer fazer no nosso dia a dia aqui. Eu já fiz muitas artes que eu tinha grandes expectativas e não chegou tão longe quanto eu imaginava, mas eu com certeza fui para além dos meus limites. Isso que importa é conseguir, é que você consiga fazer além daquilo que você consegue hoje na sua perspectiva, no seu tempo, no seu jeito. Então, esse é o objetivo também dessa minha arte, é tentar trazer mais cenário. Porque não é fácil, galera, cenário é uma coisa complicada. Se você é uma pessoa que gosta muito de desenhar personagens prioritariamente, cenários vão ser complicados. Aqui tem mais uma dica daquela que eu já dei antes, que é a ideia de tentar dividir a sua cena em planos. Ou seja, você tem certos valores ou tonalidades para elementos que estão mais próximos ou mais distantes do foco da nossa cena. No caso aí, vocês estão vendo que tem uma plantinha e uma outra coisa ali escondida na direita. E eles estão mais escuros, estão na sombra e eles estão bem mais para frente. Então, isso aí já ajuda a criar aquela sensação de distância entre os elementos. Então, esses elementos estão mais próximos da câmera, vamos dizer assim. Esses elementos do meio estão ali numa distância normal. E tem um fundo bem fundo que está ali, tudo se misturando quase que em uma cor só, mais lá para o fundo. Então, é muito legal ter essa variação de elementos, essa sobreposição de elementos. Eu acho que isso é muito legal também. E a gente consegue ter essa ideia de camadas e uma coisa na frente da outra que vai levando a mais detalhes. Aí eu queria criar a ideia de que o Crash está procurando os cristais. Ele não faz a menor ideia de onde encontrá-los direito. Então, ele está procurando em todo tipo de lugar, inclusive debaixo de pedras. E aí, ele está, acho que, incomodando um pequeno serzinho que mora ali. Isso não tem no jogo, mas eu quis adicionar para... Ele acabou ali enchendo o saco de um bichinho, meio que sem querer. Mas eu compreendo, não é mesmo, Crash? E é isso aí, pessoal. Aqui temos Crash, completamente ignorante de sua provável morte nas garras, ou melhor, nos dentes de uma planta carnívora. A segunda cena, com mais foco em cenário e em criar a dimensão desse lugar todo, com Crash dando um pulo de uma cachoeira para uma outra plataforma ali perto. E nessa última ceninha, uma cena mais próxima, mas porém, ainda assim, com mais elementos de cenário, coisas em diferentes camadas e o Crash olhando embaixo de uma pedrinha. Essas são as três artes de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais este vídeo aqui no canal do Palavra Nerd. A gente se vê no próximo. Valeu e falou! A gente se vê no próximo.